Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Anderson do canal Loquê Pouco Trazendo pra vocês mais um vídeo Se vocês estão esperando zoeira nesse vídeo, já podem fechar, já podem dar uma chá ou deslike Aí que não vai ter zoeira No vídeo de hoje vamos abordar o tema que aconteceu ainda Do acidente de avião Que aconteceu a equipe Do acidente de avião que aconteceu com o time da Chapecoense, né? Com o elenco inteiro, técnico, médico, todo mundo que faz parte do elenco, né? Acho que só três jogadores que não haviam viajado com a equipe, né? Tipo, domingo eu vi os caras jogando, né? Eu sou cientista, né? Só vocês veem, né? Mas é muito além do futebol, né? Porque, tipo, domingo eu acompanhei os caras jogando E vi os caras jogando Daí, terço os caras morrem Mano Deixa uma pergunta no ar Será que a vida é justa? Porque, tipo, a Chapecoense nunca conseguiu Conseguiu ter chegado tão longe, assim Numa final de Sul-Americana Nunca chegou tão longe Nenhum título importante, assim, né? Acho que o máximo que conseguiram foi o campeonato deles lá, né? É complicado Morreu... Nossa, morreu A galera toda Acho que sobreviveu só quatro Morreu, acho que 76 pessoas, se eu não me engano Foi muita gente Tinha gente que tinha filho pra nascer com três meses Cara que tinha pedido esposo em casamento, né? Muita gente, assim, que não merecia morrer E se ele não tivesse defendido Estaria todo mundo vivo Parece que as coisas eram pra acontecer, né? Não sei Mas que era pra acontecer Mas é complicado, né? Porque Deus não vai querer a morte de ninguém E por que ele permite que aconteça essas coisas? A gente fica com um pensamento na cabeça, assim Sem saber o que é certo ou é errado, né? Porque as coisas acontecem É complicado, né? Falar sobre isso, né? Porque Até a gente que não torce pro time Ou que não tem nenhuma ligação com a família Nada A gente fica sentindo, né? Porque é uma galera que tava lutando ali Nunca conseguiram chegar tão longe, né? E quando não conseguiram Acaba assim de forma trágica, né? É Complicado Só isso que eu vou falar Não tava precisando fazer esse vídeo Tá encerrando, hein? Isso aí Valeu Tchau Tchau